Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos para mais um novo vídeo. Hoje é manhã de quinta-feira, agora é exatamente 10 horas da manhã. Me encontro aqui no tradicional feirão de moto aqui na cidade de Iarapiraca. Caso você está afim de comprar uma moto, não quer uma moto usada, ou não achou a moto que você queria, eu trabalho com financiamento, com sócio e à vista. Com sócio Nacional Honda, entra em contato comigo e tira maiores informações. Está passando aí meu número, aí eu vou esclarecer e tirar todas as dúvidas sobre consórcio, financiamento e à vista. E aqui na feira você encontra moto usada de boa qualidade. Bom dia meu amigão, tudo bem? Tudo bom. Aí hoje você está com essa máquina bonitona. Isso. Essa é uma bróisquinha, não é ela? Essa bróis é 2019. 2019, está emplacada. Emplacadinha para 2023. Está funcionando tudo perfeito? Tudo perfeito. Aí o camarada pagará quanto é uma moto dessa? Rapaz, essa moto eu peço nela R$16,500. R$16,500? R$2,000. R$2,000. Para rodar um ano e dois mil. Você troca por outra? Vendo, troco. Agora, questão de pagamento, é só a vista? A moto que não trabalha mais a vista. A vista, sim. De repente, o camarada está com uma moto mais antiga. Aí quer trocar uma maior do nosso carro? Você troca. Ah, que legal. Aí, repetindo o ano e o valor? Essa moto é 2019. Emplacadinha para 2023. Essa moto eu peço nela R$13,000. Eu peço nela R$16,500. R$16,500. R$16,500, muito bem. Acho que o camarada não está com muito dinheiro. Se quiser mais em conta, paga quanto nessa daqui? Essa aqui é R$9,500. Ela é que ano? R$20,300. É uma R$150,00, né? R$150,00, é. É partida elétrica? Partida elétrica. E quer caminhar emplacamento também em dias? Placadinha para 2023. Aí como é que funciona? O camarada vem aqui nessa feira, ele já vem com o dinheiro em espécie, aí ele paga em espécie ao senhor, vê com transferência. Transferência. Melhor com transferência, né? Às vezes vem com espécie, mas sempre transfera. E lembrando que nessa feira tem até segurança armado, né? Para manter mais a tranquilidade e a paz aqui na feira, né? Tem aqui fechado. Sim. Tem como a pessoa puxar a documentação e olhar ali no escritório que tem ali, né? Paga parece que é R$5,00, né? Sim. Olha que legal. E essa prata aí, que ano? Que ano é nela? Essa prata é R$2,000, certo? Para caderno, bem-vindo. Essa moto é por R$6,500. R$6,500? Olha. Agora bem de ouvido, só está surto. Sim, sim. E aqui o camarada comprando, pode comprar sem medo, que o motor está adulterado, né? Tudo certinho, vocês? Tudo certinho, nós puxamos tudo ali. Sim, sim. Todas horas você resolveu, tudo tomando. Ah, legal. Tudo placado, sim. E aquela biz? Aquela biz aqui, está tudo forçado. E ela é... Essa biz é R$8,700. R$8,700. Também está toda certinha, né? R$8,700. Tudo na mão, rende, me dá com medo. Tudo na mão. Ô, meu amigão, aí se o camarada gostou dessa bróis, gostou de alguma moto dessa daí, aí se ele fizer maiores informações, se ele não puder vir aqui na feira, que funciona de segunda a sexta, exatamente, né? Ah, porque dia de sábado não funciona, mas é um pouquinho, né? Aí qual é o número de contato? Mas o número é R$4,900 e seguida, R$8,800,00, é porque é bem rápido mesmo, é fácil de entender, né? Sim. Aí falar com? Com o Reginaldo. Reginaldo, aqui no tradicional, o feirão de moto aqui na cidade de Arapiraca. Valeu, meu amigão. Aí aqui, meus amigos, é feira que não acaba mais. Tem bastante movimento aqui nessa feira. Você encontra motos de todas as espécies, todos os tamanhos. Agora, todas as espécies, é, deve ser, né? Espécie, que eu diga, de todas as marcas. Moto de todos os tamanhos. E aí, moral, tá pedindo quanto nessa máquina? R$14.000. R$14.000, é? Ela tá aqui ou não é ela? R$2.019. R$2.019. Tá funcionando tudo perfeito, né? Perfeitamente. Aí se você não vender ela aqui, o camarada que tá assistindo esse vídeo diz Rapaz, gostei da moto, achei o preço até razoável. Eu falo com qual número? R$8.030. R$7.817. Aí falar com o? Tiago. Tiago. Então, galerinha, gostou da moto, manda tua proposta pra o Tiago e diga que viu aqui no meu canal Coisas de Arapiraca. Valeu, amigo. Na hora. E aí, moral, tão negociando essa máquina, tão pedindo quanto? R$3.800. R$3.800, ela é uma cinquentinha, né? Mas tá funcionando tudo certinho? Tá tudo certinho. R$3.800. Aí os amigos comercializam aqui toda semana? Especialmente segunda e quinta, né? Que é hoje, viu? Pois tá bom, amigão. Valeu, bom negociar aí pra vocês, viu? Na hora. Vamos fazer um processo aí no novo. Aí aqui, galerinha. Tem motos em todos os modelos aqui. E aí, moral, essa é a Shinarai? Tá pedindo quanto? R$3.800 aqui no preço. R$1.800? É, preço aí. R$1.800. Mas tá funcionando tudo certinho? Perfeito aí. Só dando pé e ligado. E o motor, tu já fez o trabalho do motor para ela ficar mais potente? Perfeito, a revisão em tudo aí. E vai até com esse torbal, né? Torbal, torbal aí. Tu dá cavalo de pau e não pedeu só nela? Não pedeu só nos dois. Ah, então quer dizer que a moto tá bem amaciada, né? Então, meus amigos, se vocês quiserem uma moto boa, vocês vêm aqui pra ver. O rapaz tá pedindo R$1.800, mais barato do que uma bicicleta monarque. Ele disse que é o menor preço. Mas eu acho que você chegar com R$1.600, R$1.700, tem grande chance. Valeu, amigão. Aí aqui, meus amigos, vamos dar mais uma voltinha por aqui. Você vê que tem uma bróis. Essa bróis aqui é das antigas. Mas quem é arrumadinha é ela. E aí, senhora, tudo bem? Oi, meu lindo. Como é que você está? Tô bem, graças a Deus. Tá tudo bom. Graças a Deus. E esse espetinho, sabe de quanto tempo a gente tiver assado? De R$6,00 agora. De R$6,00. É porque o quilo de carne tá quase R$30,00, né? R$6,00 de assaíno. É, não tem nada barato hoje em dia, não. Barato só na parede. Barato só na parede. E tudo. E se o camarada quiser um chazinho desse disfarçado de R$51,00, paga quanto no top 1? Chega o pavio aí. Café não vem frutal. Aí, no caso, esse daí é um chazinho mesmo, né? É chá ou café? É chá. É, esse aqui é o café. Aí quanto seria um cafezinho desse? R$50,00. R$50,00. O chá, R$50,00. Aí você negocia aqui dia de segunda e de quinta. É, dois dias. Muito bem. Então, meus amigos, quiseram tomar um chazinho, vocês vêm pra cá. E aí, mestre? O mestre aprova? Beleza. Muito bem. Muito bem. Tá, obrigado. Aí aqui tá os amigos, já venderam. Aí tão só na degustação aí, né? Muito bem. É, mandou um alô aí, ó. A galera que vinha com a moto, percura Edinho Corretor, disser que tá assistindo o canal e se inscrever, vai ganhar R$200,00 de desconto assim, ó. Na puta, quem já sou eu? O canal Coisas de Arapiraca, né? Coisas de Arapiraca. Assiste o canal, se inscreva. Então, percura Edinho Corretor aqui na praça. Vai ter R$200,00 de qualquer moto, de percura Edinho. Na hora de desconto, na hora. Mente o dedo no canal, velho. Ô, rapaz aí. Tudo normal, né? O meu amigão, aí o camarada que tá assistindo esse vídeo e disser assim, eu queria um corretor que arrumasse uma moto pra mim, aí fala com Edinho. Exatamente, percura Edinho. Aí qual é o número de contato, Edinho? 909-7290. Edinho, muito bem Edinho. Os amigos aí, a prova mesmo, muito bem. Vai tapar, né? Edinho não, vi que Edinho aqui é Edinho. É tio Edinho, né? É, eu aprendi daqui. Muito bem. Valeu, galera. Um grande abraço pra vocês. Na hora. Aí aqui, meus amigos, sempre tem esse movimento aqui nessa feira. Lembrando que os dias de maiores movimentos é dia de segunda e de quinta. Mas todo dia funciona, se você quiser vir. E aqui é bem fácil de encontrar. E aí, amigão, beleza? E essa máquina, tá pedindo quanto? 8600. 8600. Que ano é ela? Toda 13. 2013, com rodas de liga leve, freio a disco, partida elétrica. Tá funcionando tudo perfeitinho? Tudo, tudo ok. Aí o amigão tá pedindo 8600. 8600. Mas ainda tem aquela conversinha, né? É. Aí o amigo sempre tá por aqui nessa feira? Essa moto é de uso próprio mesmo? Você só trouxe pra... É de uso próprio dele, né? Só trouxe pra vender porque tá trocando por outra, mas de nova, né? Eu acho. Não é? A mão do Camelô é 9. É verdade. Aí se o amigo não vender ela aqui nessa feira, tem algum número de contato que você queira passar pra galera entrar em contato com você? Tem. Se quiser divulgar. É... 93, 85, 86, 57. Você é natural de São Sebastião, né? É, sou de São Sebastião. Ela é 125, né? Ela é 125... 150. Ah, é 150. Olha, que maravilha. E ela tá funcionando tudo certinho, cara. E sobre o empracamento dela, tá em dias? Em dias. O empracamento é em dias. Aí, se você não vender ela aqui nessa feira, tem algum número de contato? Se a galera quiser entrar em contato a respeito dela? Se quiser divulgar? Tem. Posso? Pode? É 998... É... É 99811 5489. 89... Falar com o... Vande Ailton. Vande Ailton. É daqui mesmo de Arapiraca? É, moro aqui mesmo. Pronto. Beleza. Então, meus amigos, gostou da moto, manda a tua proposta. Tem um WhatsApp nesse número? Tem não. Tem que ligar direto, né? Tem outro número. Se quiser falar o outro número também... O outro é 996... 996... 34... 34... É... 19... 19... 52... 52. Então, meus amigos, diga que viu aqui através do meu canal Coisas de Arapiraca e faça um bom negócio. Obrigado, meu amigo. Valeu. Valeu, obrigado. Viu o bom negócio aí pra você? Valeu, amigo. Obrigado. Aí, aqui, galerinha, tem bastante moto aqui nessa feira. E lembrando que... Não adianta você também comprar uma moto dessa e se aventurasse sem botar no seguro. Aí, se você comprar uma moto usada ou nova ou até mesmo carro, você tem que botar na seguradora de que ele passe confiança e tranquilidade, caso você necessite. Aí, eu trabalho também com a parceria da Autoforte Prevenções Veicular. Na hora de você colocar a sua moto e seu carro no seguro, você contrata o pessoal aqui de Arapiraca. Mas eles atendem o Nordeste todinho. Então, vem pra cá, galerinha. E aí, amigão, beleza? E essa pretinha aí de vocês? É, não. E essa copa, é? Tá por conta nessa copa, amigão? 10 e 300. 10 e 300. Aí, quem é nela? 2021, emplacadinha. 2020. Todo emplacadinho. Ah, 2021. Ah, legal. 50 a novinha. Era isso que eu ia olhar. Quem tá maciado e conservado é ela, né? Aí, o amigo também troca. Vem? Troca ou só venda mesmo? Se de repente aparecer uma troca. De repente, a troca. Às vezes o cara tá com carneiro gordo. Aí, se ele troca no carneiro, troca não. Não é só venda, né? Aí, qual o número de contato? Se a galera quiser mandar um WhatsApp pra saber maiores informações. 998. 998. 33. 1860. Falar com o? Matheus. Matheus, muito bem. E aquela outra copa preta ali? 29 mil. E quem é nela? 20. E sobre emplacamento, tá tudo certinho. O motor tá funcionando, tudo uma maravilha, né? Muito bem. Aí, aquela é? 20. 2020. Aí, é mais barato que essa, né? Não sei. Aí, quanto é aquela? 9 mil. 9 mil reais. Mas também tá aberto a negociação, né? Aí, qual é o número de contato daquela ali? 96, 97 e 11, 99. Velocidade. 96, 97 e 11, 99. Ah, beleza. Falar com o? Rafael. Rafael. Então, meus amigos, fala com o Rafael. Diga que viu aqui através do canal Coisas de Arapiraca. Valeu, amigos. Aí, aqui meus amigos, vou já finalizar essa parte por aqui e espero vocês aí firme e forte nas próximas partes. aqui vocês encontram moto boa, grande, pequena, de vários modelos e vários tamanhos. Aí, aqui, galera, você encontra bastante motos para vender. Entre elas, tem até essa máquina. Bom dia, galera. Beleza? Bom dia. E essa... Vamos começar logo por essa Titan. Que moto espetacular. Com essas rodas de liga leve personalizada. Que dia nela? Ela tá rolando 2020 aí, mano. 2020. Aí, o amigo tá pedindo quanto nela? 14.500. 14.500. Mas tá funcionando. Troca, fraculada. Olha que legal. E aquela preta lá da frente? É uma Fanta bem... 2021. Sim. 15.300. 15.300. Olha que bacana. E essa nave? Que isso não é uma moto. É uma nave, né? Isso aí é zero. Zero bar aí. Sim. 15.000 rodadas em 2020. Pra semana bem? 38.000. 38.000. Também troca por outra. 30.000. Pra semana. Agora, quem é bonita é ela. Viu? Isso é um sonho de consumo, né? Toda completa com ABS, né? Freia disco, motor potente. 500 cilindradas. Ah, uma dessa na garagem da minha casa. E essa visa aí? 2021 também. Aí, qual é a pedida dela? 200.000. 16.000 reais. Aí, aqui vocês vendem, troca. Vem, caixa por sua conta. No caso, vocês trabalham com financiamento? Financiamento não. Só cartão de crédito. Só cartão de crédito. Aí, qual é o número de contato? Se alguma pessoa gostou dessas motos? Oi? O número de contato? 9, 6, 28, 31, 79. Falar com o... Falar com o João, o Cássio, o Paulo... Ah, meus amigos, venha pra feira ou entre em contato aí com os meninos. Não diga que viu aqui através do meu canal Coisas de Arapiraca. Aí, aqui, meus amigos, vocês ainda encontram essa CB Twist, ano 2020, né? Isso aí, amigão, já é com a BS, né? A BS. Toda completona. O ano dela é 2020. 2020. Aí, o amigo tá pedindo quanto? 19 mil reais, mas tá aberto a negociação, né? Aí, tá aberto a negociação, o cara bota uma graninha, né? Aí, qual é o número de contato? 9, 9, 6, 98, 98, 99, 97. 9, 9, 97. Falar com o irmão Pedro. Valeu, irmão Pedro. Valeu, graças. Muito sucesso, valeu. E aqui, meus amigos, tem bastante moto aqui nessa loja, bem na entrada aqui da feira de moto aqui na cidade de Arapiraca. É quando vocês quiserem vir ali a entrada principal, essa parte vem dos carros e aqui vende as motos. Aí, com essas lindas imagens, vou finalizar por aqui, mas espero vocês aí firme e forte nos próximos vídeos. Valeu, galera. Um grande abraço para todos. Obrigado. Obrigado.